Olá! Começa a ser paga na quinta-feira a primeira parcela do adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o Ministério da Previdência, mais de 32 milhões de beneficiários vão receber o dinheiro. Quem ganha acima de um salário mínimo vai começar a receber a partir de 1º de junho. Hoje é dia mundial da diversidade cultural. Para celebrar a data, está sendo realizado em Brasília um debate sobre direitos culturais e diversidade. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou e falou sobre a importância da diversidade na construção dos direitos culturais. Esse é mais um momento para celebrar a retomada do Ministério da Cultura, que promove o fortalecimento do processo de escuta da sociedade, pois é a partir da integração entre o poder público e a sociedade que as políticas públicas têm o seu efeito amplo e, consequentemente, o acesso aos direitos culturais assegurados na Constituição. Hoje de manhã em São Paulo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou do lançamento do Pacto contra a Fome. O governo federal está reativando diversas políticas de segurança alimentar, além de criar estímulos para que estados e municípios realizem ações de combate à fome. Gripe aviária leva o Brasil a decretar emergência zoosanitária. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência por 180 dias por causa da detecção do vírus H5N1 em aves silvestres no Brasil. Até o momento, oito casos foram confirmados, sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto